Vamos falar um pouquinho de saúde agora? Elas podem aparecer por um vírus, por um fungo, por exemplo. Eu estou falando das doenças infectocontagiosas. Elas ficam ainda mais comuns em ambientes de muitas pessoas. A gente viu na temporada de verão, né, viroses, por exemplo. Podem surgir pelas vias respiratórias ou também de outras maneiras. Você tem alguma dúvida quando o assunto são essas doenças infectocontagiosas? Então, a partir de agora, já prepara o seu ato, que esse é o momento, tá? Por quê? Para a gente falar mais, então, sobre esse tema, eu vou conversar agora com o médico especialista, ela é infectologista, o doutor Luiz Henrique Mello. Muito boa tarde, doutor. Obrigada pela vinda aqui. Obrigado pelo convite. A gente falou um pouco agora aqui da temporada de verão, virose. Quando a gente fala em doença infectocontagiosa, a temperatura, verão, inverno, calor, não quer dizer. Pode aparecer. Exatamente. Nós estamos num país tropical, onde novidades acontecem. Já foi divulgado a primeira, os dois primeiros casos de doença do Nilo do Ocidente no Brasil, que é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite dengue, chikungunya, febre amarela. Olha só. E cujo hospedeiro também são as aves. Então, é uma doença preocupante, porque a táxia é uma nervosa central. E, na época do carnaval, o governo sempre faz campanhas relativas às doenças sexualmente transmissíveis, que ocorrem no período. Mas, como você bem lembrou, a época, a aglomeração, dependendo do local onde você vai, né? A gente sabe que o mar, por exemplo, onde tem muito coliforme fecal, a hepatite é uma doença que pode ser transmitida. Não só a virose. A gente fala tanto em virose, então a hepatite também pode... A hepatite também é uma virose. Quando a gente fala de virose, eu tô vendo ali uma caixa de frutas, é igual falar de fruta. O HIV é um vírus e a gripe é um vírus. Quer dizer, falar de virose, sem especificar qual é, fica um termo muito abrangente. Mas, sem dúvida, nessa época, época de verão, época de viagem, nós temos oportunidade de adquirir doenças relacionadas a diversos aspectos, seja aglomeração, seja locomoção, seja exposição ao mosquito. Aqueles que não vão para o carnaval, mas vão para a área rural, também tem riscos relacionados. Então, é importante ter noção dos riscos e procurar evitá-los. Independente de idade, ou as crianças, ou idosos, acabam sendo mais frágeis, ou dependendo da situação, não quer dizer a idade, não importa. De novo, a gente tá falando de imunidade. Imunidade é um conceito muito amplo. Sem dúvida, as pessoas, nos extremos da vida, são mais suscetíveis, são mais vulneráveis. Sejam as crianças, porque o sistema imunológico ainda não tá totalmente formado, sejam os idosos, porque existe a senescência, existe uma diminuição da imunidade nesse período. Esse é um motivo pelos quais não se recomenda vacinar crianças para a febre amarela, porque é um vacino com vírus vivo, e acima dos 60 anos, é preciso ter uma recomendação médica autorizando a vacinação. Esse início de ano, de 2019, ele trouxe essa questão da febre amarela, que o doutor acabou de falar agora, ressurgiu muitas vezes esse debate, chamou até, inclusive, a comunidade para a questão da imunização. A gente ouviu falar muito do escorpião também. O que é importante destacar na opinião do doutor, então, quando a gente fala de imunidade, a gente se cuidar em primeiro lugar, né, indivíduo ter os seus cuidados, é possível prevenir? Sem dúvida, tem várias formas de prevenção. Obviamente, a prevenção mais efetiva, mais discutida, são as vacinas. E a febre amarela é um grande exemplo. Houve muita discussão, muito debate relativo à segurança da vacina. Muitas pessoas são contrárias à vacinação, pretendendo com que se tenha imunidade natural, que seria mais duradoura, que é uma bobagem, porque a doença traz consigo os riscos relativos a ela. E as vacinas são todas muito seguras. O estoque de vacina febre amarela foi totalmente refeito, então, agora não é mais vacina fracionada, é a vacina integral. Isso tudo traz uma tranquilidade maior. Mas as pessoas têm que buscar a vacinação. Existiam antes locais onde a vacinação era recomendada, e atualmente a recomendação é vacinar no país todo, porque todo o país virou agora de risco para a questão da febre amarela. Existem também outras recomendações de doenças não vacinais, transmitidas por mosquito, por exemplo, no qual você usa repelente. Existem doenças transmitidas sexualmente, que não têm vacinas, no qual você usa o preservativo. Então, diferentes formas de doença, diferentes formas de prevenção, e muitas vezes você precisa usar todas, porque você está exposto a riscos preveníveis através de vacina, outros não, então é importante entender esse processo. E nesse sentido, o Brasil e o Ministério da Saúde têm sítios na internet bastante interessantes, com informações acessíveis, de fácil entendimento. Na época do Carnaval a gente tem a distribuição dos preservativos, mas parece que é só no Carnaval, as unidades de saúde fornecem gratuitamente preservativos durante todo o ano, e isso é muito importante ser salientado. E o Joinville chama a atenção, os últimos dados, inclusive, na questão dos jovens, na terceira idade também. Então, a gente está lidando com duas situações que precisa de consciência e responsabilidade e atitude, né? Exatamente. A última palavra que você falou é bastante interessante, porque não faltam informações atualmente. A informação está difundida. O que precisa é ação. Ação se traduz com atitude. E o que nós estamos vendo é um distanciamento entre a realidade e a eficiência. O número de casos de sífilis aumentou drasticamente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu acredito que parte da responsabilidade é pela eficiência do tratamento do HIV, que fez com que as pessoas perdessem o medo, porque sabem que é uma doença hoje controlável. Quem vê cara não reades. Aparentemente simples e que deixou de ser aquele, ter aquele estigma fatal que tinha anteriormente. Isso fez com que as pessoas baixassem a guarda e a tradução, a sífilis sendo muito mais transmitida sexualmente do que o HIV, ela trouxe um incremento absurdo, enorme, a ponto de nós não termos praticamente mais o tratamento de penicilina para tratar, devido à utilização ampla que houve. Então, é importante ter consciência e não depender dos outros para tomar a decisão. Se nós adquirimos uma doença sexualmente transmissível, via de regra, porque nós permitimos esse risco. Então, a consciência de tomar a vacina quando ela está disponível, de se prevenir com o preservativo da exposição sexual, é algo de extrema importância que tem que ser incorporado ao cotidiano das pessoas, não só no carnaval. Durante todo o ano, todo o momento, a gente está se apresentando a riscos que podem trazer dano à nossa saúde e também aos que convivem conosco. E como, né? Verdade. Doutor, quando a gente está falando agora, então, desse tempo de carnaval que está chegando, tem as pessoas que vão, que gostam, né? Do aglomerado, estamos falando de blocos, de festas. Existem questões que envolvem via respiratória. Dá para prevenir? Ou seja, aquela velha indicação, lavar bem as mãos, que às vezes até o cuidado num abraço, num beijo, né? É, atualmente, nós estamos tendo um fenômeno interessante, que são os blocos de rua. E no bloco de rua, você não tem as pessoas aglomeradas numa área específica com pouca circulação de ar. Isso já é um fenômeno que facilita. Por outro lado, você tem a proximidade das pessoas e isso também é um fator que favorece. Então, obviamente, a proteção, você vai para o Japão, a maioria das pessoas no metrô ande de máscara. Já incorporou essa situação por causa da influenza, que seria a doença que mais teria a propagação através dessa forma. Nós temos a vacina, a vacina também da influenza é bastante eficiente. Nós temos campanhas bastante amplas nesse sentido. Obviamente, se a pessoa tem alguma situação de doença, ela deve prestar atenção nisso, porque ela está mais vulnerável e isso seria uma forma também de evitar a exposição. E, realmente, a gente não sabe o que está acontecendo. Recentemente, em alguns anos, no Salvador, teve um surto de meningite muito importante. E, nessas situações, você tem o surto de meningite e você, obviamente, a aglomeração é um fator preponderante. As pessoas ficam muito tempo no mesmo ambiente. E a pessoa, às vezes, pode estar com sintoma e achar que está tudo bem e vai estar espalhando. Exato. Como a gente tem hoje facilidade de informar, o que a gente nota é que todos os órgãos de saúde estão atentos para circulação de vírus, circulação de doenças, para avisar em determinadas regiões esses riscos para que se evite, ao máximo, a exposição das pessoas a esse risco. Elas se divirtam sem o risco de doença. Não é frescura, é saúde, né? É a nossa saúde que estamos falando. E o ideal é você se divertir com segurança. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela vinda aqui, pelos esclarecimentos. Uma aula, realmente, como a gente pode se cuidar. Repito e reforço, é a nossa saúde que está em jogo e a gente tem, sim, que ter esses cuidados. E muito obrigada pela vinda aqui. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Uma ótima semana. Obrigado.